O que é isso? Olha esse moleque! O cara morreu? Deixa eu ver... Nossa, linda o drama! Nossa, nossa! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Pira! Boa, boa, boa! Próximo! Ó, Randa! É um Lúcio voando! É! Eu consegui ter fumado o mu, tá ligado? Que coelho ali, velho! Tá ligado, velho! Como é que te fije? Ahhhhhhh Eu não sei, não sei! Eu não estou viçando, mano. Eu não estou viçando, mano. Eu não estou viçando, mano! Eu não estou viçando. Tulo, a gente está pronta. Quinto! Eu não estou viçando! Eu não estou viçando, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.